Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Alencar e hoje eu quero falar sobre resolução de problemas com sistema de equações do primeiro grau. Então a gente vai resolver aqui alguns problemas utilizando como solução, técnicas pode ser de solução que a gente chama de adição, fazendo a adição entre sistemas ou de substituição. Vou fazer um de cada pelo menos para você entender como é que resolve, interpretar o problema e utilizar a melhor metodologia de resolução. Então vamos ler aqui o problema e começar a entendê-lo. A população de uma cidade A, então eu tenho uma cidade A, é 3 vezes maior. Então eu tenho uma população da cidade A. Ela é 3 vezes maior que a população da onde? Cidade B. 3 vezes maior. Esse 3 vezes maior, como é que a gente traduz isso? A gente tem que entender como é que faz isso. Segunda sentença. Somando a população das duas cidades, temos 200 mil habitantes. Ah, então peraí, Ricardo. Se eu pegar a população da cidade A e somar com a população da cidade B, vão dar 200 mil habitantes. Ah, então tá. Olha só, eu traduzi essa sentença aqui para essa situação. Esse é o primeiro passo que você pode fazer. Depois de você resumir e entender o problema, o que você vai fazer? Você vai e vai para a pergunta, qual a população da cidade A? Nem se preocupa muitas vezes assim em saber o que ele está pedindo. Primeiro tenta entender a situação que está sendo descrita e traduzir essa situação. Depois você vai atrás de resolver, tá legal? Então a dúvida é quantas pessoas residem na cidade A, certo? Então vamos lá. Vamos agora melhorar isso. Ó, eu vou chamar de população da cidade A, vou chamar de A, tá bom? E população da cidade B, eu vou chamar de B. Então, a população da cidade A é três vezes maior que a população da cidade B. O que significa isso? É que se A e B tiverem população, a relação é A é três vezes mais, três vezes maior que B. Por exemplo, se B tem duas pessoas, quanto tem A? Seis. Tá? Porque, ó, se B e A. Se B tem duas pessoas, A tem seis. Por quê? Porque duas vezes três ou três vezes dois dá seis. Se B tem X, quanto tem A? Três X. Se B tem B, quanto tem A? Três B. Sacou? Então A é três vezes a quantidade que tem em B. Tá bom? Entendeu? A segunda é fácil, né? População de A mais população de B. Basicamente é A mais B igual a 200 mil. Pronto. Tá aqui o nosso sistema de equação A igual a 3B. A mais B igual a 200 mil. Muito fácil. Aqui já é o método da substituição porque já está isolado o valor de uma das incógnitas, dos valores não conhecidos. Tá? A igual a 3B. Se A igual a 3B, onde tiver A na segunda, a gente substitui, né? Então, 3B mais B igual a 200 mil. 3B mais B dá quanto? 4B igual a 200 mil. Ora, dividindo ambos os lados por 4, eu obtenho o valor de B. Certo? Porque 4 por 4 dá 1, ou seja, o próprio B. 1 vezes B é B. 200 mil por 4 dá 50. Só prestar atenção aqui, ó. 200 por 4 ou 20 por 4 dá 5. 4 zeros, né? Mas você pode pegar assim, 200 por 4 dá 50. 200 mil por 4 dá 50 mil. Tá? Então, B vale quanto? 50 mil. Ora, se B vale 50 mil, repara aqui, ó. Se B vale 50 mil, quanto é que vale o A? 3 vezes 50 mil. Ou seja, se B vale 50 mil, o A vale 3 vezes 50 mil. Ou seja, 3 vezes 50, 150 mil pessoas. Poderia ser feito de outro jeito. Ora, se B vale 50 mil, A mais B é 200 mil. Falta quanto? De 50 mil para 200 mil, falta quanto? 150 mil. Você pode testar a sua solução e deve, para ver se não errou nada, sempre, tá? Substituindo lá em retorno. Legal? Então, aqui a gente usou o método da substituição. Isolar um valor e encontrar o outro. Vamos para o próximo problema. Bom, pessoal, vamos para o próximo aqui, né? Vamos primeiro traduzir aqui o problema, para depois a gente resolver, tá? Cláudio usou apenas notas de 20 reais e de 5 reais. Então, ele tem notas de 20 e notas de 5. Para fazer um pagamento total de 140 reais. Então, ele pegou notas, várias notas, algumas notas de 20, eu não sei quantas, e pegou algumas notas de 50, aliás, de 5, não sei quantas, tá? E pagou, no total, 140, certo? 140. Quantas notas de cada tipo ele usou, sendo que foram 10 notas. Então, no total de notas aqui, de notas, ele tinha 10, tá? Notas de 20 e notas de 5. Notas de 20 e notas de 5. E aí, ele juntou algumas notas de 20 e algumas notas de 5 e pagou 140, sendo que o total dessas notas são 10. Eu usei um esquema um pouquinho diferente do anterior, né? Eu desenhei, porque às vezes o desenho ajuda a gente a resolver. Então, bora traduzir isso. Eu vou chamar notas de 20 de V, tá bom? E notas de 5 de C. Então, notas de 20 mais notas de 5 são 10 notas, tá? Então, uma nota de 20, duas notas de 20, três notas de 20, quatro notas de 20. O número de notas de 20 mais o número de notas de 5 dá 10. E aí, se eu tivesse, por exemplo, quatro notas de 20, quatro V, né? Ou seja, V igual a 4. V, aí, vezes 20, daria 80. Para dar 140, aí eu teria que calcular o 5. Mas eu não sei. Então, o que acontece? Se eu pegar 20 V mais 5 notas, né? No valor, notas de 5, 5 vezes notas de 5, aí eu tenho 140, né? Eu traduzi essa expressão para 20 vezes o número de notas, mais 5 vezes o número de notas, é igual a 140. É assim que você procura traduzir uma expressão, tá bom? É assim que você procura entender para traduzir. Depois ele quer saber quantas notas de cada tipo ele usou, né? O V e o C, tá bom? O V e o C. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente pode usar a substituição, isolando o valor de um e substituindo na outra, ou pode usar a adição. Eu acho mais interessante, neste caso, usar a adição. Fazendo um produto primeiro e depois resolvendo para ficar mais fácil. Em que sentido? Aqui, ó. V mais C igual a 10, certo? 20 V mais 5 C igual a 140. Se eu pegar essa primeira expressão aqui e multiplicar todo mundo por menos 5, o que vai acontecer? Olha, tá vendo aqui mais 5 C? Mais C. Se eu multiplicar por menos 5, dá menos 5 C. Você sabe que menos 5 mais 5 dá 0. Então, vai eliminar um com o outro. E vai sobrar só quem? Só o V. Sobrando só o V, eu calculo o V e depois eu calculo o C. Só para entender. 10 notas foram utilizadas. Umas de 20, umas de 5. Somando esse número de notas, eu tenho igual a 10. Se eu pegar o número de notas vezes 20, mais o número de notas vezes 5, é o valor de 140 que foi a conta paga. Isso eu traduzi o problema. Agora, eu vou transformar e resolver. De que forma? Multiplicando por menos 5, porque menos 5 mais 5 vai dar 0, vai sobrar só o V. Tá bom? Então, vamos lá. Menos 5 vezes V dá menos 5V. Tá? Menos 5 vezes mais C dá menos 5C. Isso é igual. Menos 5 vezes menos 10 dá menos 50. Pronto. Tá aqui, ó. Olha só para esses dois agora. Tá bom? Para resolver. Então, vamos lá. Vamos passar um tracinho aqui para dar a ideia da adição. Mas se vai subtrair, por que é adição? Porque adição e subtração são operações irmãs. Então, adicionar e subtrair são operações também inversas. Então, você vai relacionar uma coisa a outra. A gente chama isso na matemática de campo aditivo. Tá? Então, adição e subtração é o campo aditivo. Multiplicação e divisão é o campo multiplicativo. Tá? Então, é por isso que a gente chama de método da adição. Mas aqui, ó. Mais 5 menos 5, você já sabe. Foi por isso que a gente multiplicou. Dá 0. Tá? 0. 0. 20 menos 5, 15. Positivo, né? 15V mais 0 é igual a 140 menos 50 dá 90. Tá bom? Dá 90. Beleza. Tá aqui, ó. Só sobrou o V aqui. V mais 0. 15V mais 0 é igual a 90. Vamos resolver. Ora, 15V mais 0 é igual a 90. 15V igual a 90. Dividindo ambos os lados por 15, eu isolo o valor do V. 15 por 15 dá 1. Dá o próprio V. 90 dividido por 15. Tá? Tem no canal aqui divisões, tá bom? Então, aqui o chute que eu dou dá quanto? 15V vezes 2 dá 30. Vezes 3. Então, é 3 vezes 2 dá 6. Então, dá 6, tá? Dá pra fazer um chute legal aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. Vai 3. 3 vezes 1 dá 6. Mais 3 dá 9. Ou seja, 90 dividido por 15 dá 6. Aí, cara, eu não sei assim. Então, você faz o seguinte. Você simplifica. Tá? Como é que simplifica? Ó, ambos dá pra dividir por 3, ó. 90 dividido por 3 dá 30. 15 dividido por 3 dá 5. Então, ficou 30 dividido por 5. Ora, 30 dividido por 5 você sabe, né? Vale 6. Então, quantas notas de 20 eu usei? 6. 6 notas de 20. Pra saber o número de notas de 5, eu posso substituir. Eu volto aqui, ó. Eu olho pra minha expressão inicial. V mais C igual a 10. 20V mais 5C igual a 140. Eu posso usar essa daqui, ó. V mais C igual a 10. Recupero aqui a equação. V mais C igual a 10. V igual a 6 mais C igual a 10. Você já sabe de cabeça, é claro. Só tô fazendo pra você entender. Então, 6 aqui, né? Eu quero isolar o C. O que é que eu faço? Eu subtraio todo mundo por 6, tá? Eu subtraio todo mundo por 6. 6 menos 6, ó. 6 menos 6 mais C de um lado. 10 menos 6 do outro lado, tá? É assim que se faz. Então, o professor normalmente vai falar. Tá positivo, vai negativo. Mas eu ensino desse jeito porque eu acho mais lógico a pessoa entender. Depois que ela entende o processo, ela nunca mais esquece. Tá bom? Então, subtraio 6 menos 6 dá 0. Sobrou só o C. 10 menos 6 igual a 4. O que é lógico, né? Se um é 6, o outro é 4 porque a soma dá 10. Só pra testar. 6 notas de 20. 6 notas de 20 mais 5 vezes 4 notas de 5, né? 20 vezes 6 mais 5 vezes 4. 20 vezes 6 dá 120. 5 vezes 4 dá 20. 120 mais 20 dá 140. Testou? Deu certo? Beleza. Resolveu. Então, foram 6 notas de 20 e 4 notas de 5 para pagar para o Cláudio, né? Cláudio. Cláudio pagou suas contas. Tá aqui o Cláudio. Beleza, Cláudio. Bom, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se quiser mais problemas desse, eu vou resolvendo. E aí você vai acompanhando aí pra entender. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.